O católico pode fazer uma tatuagem no corpo, no braço, na perna? Pode fazer uma tatuagem de um santo, de Nossa Senhora? O católico pode usar piercing no nariz, na boca, no umbigo? Enfim, o que pode e o que não pode? Se a gente procurar isso no Catecismo da Igreja, por exemplo, a gente não vai achar nada sobre isso. Por quê? Porque esse é um assunto que não é um assunto, provavelmente, da religião. É um assunto mais da medicina, sim. E a Igreja, ela deixa para os médicos falarem do assunto, medicina. A Igreja não se mete no campo dos outros. E o que a medicina fala sobre a tatuagem? A boa medicina fala que a Igreja acompanha. E não é só sobre tatuagem, é sobre qualquer assunto ligado à medicina. Então, as pessoas perguntam o que a Igreja diz sobre a medicina alternativa. Não, a Igreja não diz nada. Vai perguntar para os médicos, porque é questão de medicina. A tatuagem também. Bom, é verdade que lá no livro do Levítico, existe uma passagem que proíbe o povo, os judeus antigos, de fazer incisões na pele. Essas incisões eram mais ou menos um tipo de tatuagem. E o que eram essas incisões? Era um pacto que se fazia com os ídolos. Então, era um ato idolátrico. Evidentemente, o Antigo Testamento proibia, porque os judeus estavam proibidos de idolatria, como nós também estamos proibidos. Então, a Bíblia, lá no Antigo Testamento, proibia a tatuagem para uma consagração idolátrica. E claro que hoje também, se alguém quiser fazer uma tatuagem para se consagrar a um ídolo, alguma coisa, também, claro que aí a Igreja não concorda. Mas algumas pessoas perguntam, mas se eu fizer uma tatuagem boa, um santo, ou um anjo, ou Nossa Senhora, pode? A Igreja diz que não. Por quê? Porque a medicina diz que não. Então, a Igreja, acompanhando a autoridade da medicina, diz que não, porque a tatuagem estraga a pele. Porque a tatuagem faz mal. E se você quiser tirar uma tatuagem, e muita gente se arrepende de ter feito uma tatuagem, às vezes faz no calor de uma paixão, faz uma tatuagem a alguém, depois, quem sabe, termina o relacionamento com esse alguém, quer tirar a tatuagem. Aí é muito complicado. É muito doloroso, é caro, é aplicação de laser várias vezes, é um processo muito difícil. Por isso, a medicina recomenda não fazer tatuagem, porque é algo prejudicial para a saúde. Então, mais do que um motivo religioso, a Igreja acompanha o motivo de medicina, para não concordar com a tatuagem. E a questão do piercing, piercing na boca, piercing no nariz, piercing na orelha, veja, há alguns lugares do corpo, que são mais, onde pode acontecer uma infecção de maneira mais fácil. Na orelha, por exemplo, é mais difícil haver uma infecção. Por quê? Porque a orelha tem uma cartilagem. Então, a cartilagem, ela tem menos irrigação sanguínea do que, por exemplo, o lábio, o nariz, ou um outro lugar. Então, a medicina não concorda com o piercing, você pode perguntar para qualquer dermatologista, se ele concorda em usar piercing, ele vai dizer que não. Ah, mas por que aceita o brinco? Porque o brinco dificilmente provoca infecção. Mas o piercing pode provocar uma infecção. Bem, um outro motivo é que alguns colocam, bom, mas essa coisa é para a mulher, né? Bem, não é tanto essa questão. É verdade que a mulher é mais feminina, a mulher é mais delicada, a mulher fica melhor do que o homem, mas bem enfeitada, com brincos, colares. É bonito. Eu concordo também que fica melhor na mulher. Mas o motivo principal, que a medicina não concorda com o piercing, não é esse. O motivo é que o piercing pode provocar realmente infecção. Problemas complicados, como eu já li vários casos, de pessoas que começaram a perder o cabelo, não sabia por quê, porque tinha colocado um piercing, e esse piercing diretamente provocou até queda de cabelo. Não vou entrar no mérito da questão, porque não sou médico, mas o que a gente pode dizer sobre isso é por aí. E aí Legenda Adriana Zanotto